O corpo de uma adolescente luso-descendente foi encontrado num terreno baldio, camuflado com ramos de árvores, numa ilha na costa oeste de França. A jovem de 15 anos estava desaparecida desde 1 de fevereiro. Alexia Silva Costa foi encontrada morta na passada quinta-feira na ilha de Oleron, em França. Adolescente de 15 anos, com ascendência portuguesa, sofria de depressão e estava desaparecida há mais de um mês. Foi vista pela última vez, no dia 1 de fevereiro, perto do colégio que frequentava. Tinha trocado mensagens de telemóvel com o amigo, mas o aparelho foi desligado pouco tempo depois. O alerta do desaparecimento foi dado nessa noite pelos pais e as autoridades começaram as buscas no dia seguinte para tentar encontrar a jovem. A hipótese de rápido foi uma das teorias que foram surgindo para justificar o desaparecimento de Alexia Costa. 40 dias depois, o corpo da jovem luso-descendente foi descoberto no sul da ilha de Oleron, de onde tinha desaparecido. Estava camuflado por Ramos, o que levou o Ministério Público francês a abrir uma investigação por se poder tratar de um homicídio. A fisionomia e as roupas do cadáver começaram por indicar que se tratava da jovem de 15 anos, cenário confirmado através de análise ao ADN da jovem. De acordo com os resultados preliminares da autópsia, não há sinais de violência sexual. As causas da morte só serão conhecidas depois de uma investigação mais aprofundada.